Ah, mas ela falou que ela manda também? É, sei que ela manda, não vou falar pra ela que ela não manda. Eu mando e mando muito. Conversa com ela agora. E aí? E agora? Agora, repensou a qualquer coisa. Agora. Começou a repensar. Olha lá, servindo, mas me vindo. Vai dar um pouquinho. Minha boca ficou amada. Para. Oi, Caio. Oi, Rô. Porque a resta ela não quer. Ah, não é possível. Não é não, é porque tá amarga. Deixa eu colocar uma coisa assim. Eita, nossa. Vovô, então. E aí eu achei, eu achei ele, o pessoal pagando caro nele, 12 mil reais. Mas nem por 15. Não acha por 15? Eu não dou. Nem 8 tá achando? Mas, ah, que que é isso? Joga, mano, você é burro. Você quer te passar a perna? Você acha, vô? É.